Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 3 de agosto, quarta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, queremos trazer a Palavra de Deus para orientar o seu dia. Oremos, manifestai, ó Deus, a vossa inesgotável bondade, para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam, de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a sempre renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora esta mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu, Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas curas que Jesus realizou foi pelo toque, outras porque tocaram nele na orla do seu manto, outras porque a sua própria sombra e a sombra dos seus discípulos curavam os doentes. Mas esta foi por conta do diálogo e da palavra desta mulher, que era pagã. Era uma mulher que vinha da cananeia. Por isso, para os judeus, os pagãos eram considerados como cães, desprezíveis. Por isso, a expressão não fica bom tirar o pão dos filhos para lançá-lo aos cachorrinhos. E o aproximar desta mulher, que vem gritando e vem pedindo ao Senhor que socorra a ela e sua filha. Jesus, para e dá atenção. E diz a esta mulher, Não fica bem fazer isto que você está me pedindo, tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E a mulher diz, Senhor, é verdade o que disseste, mas também é verdade que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. É como se esta mulher dissesse, Se eu não tenho, Senhor, todo o direito ou toda a tua atenção, pelo menos uma migalha do teu pão, uma migalha da tua misericórdia, eu posso recolher, mesmo estando abaixo desta mesa. E Jesus, ao olhar para ela, disse, Mulher, grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme pediste e acreditaste. E naquele momento, por conta da fé desta mulher pagã, sua filha ficou curada daquele espírito impuro e se libertou de todo o mal. Acreditemos no Senhor, nós que temos não só as migalhas da sua mesa, mas o pão vivo, oferecido a nós todos os dias, como Eucaristia, como memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Que a Sagrada Eucaristia também cure todos nós de tantas enfermidades que ainda temos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo dia a todos vocês. Amém.